O turno do segundo turno começa neste fim de semana sem o líder Corinthians, né? Já que o Corinthians ia jogar contra a Chapecoense, a Chapecoense está na Europa, viajando, jogando alguns amistosos. Então esse jogo passou para o dia 23. Vamos lá, André. O Atlético-Gueliense na zona de abaixamento recebe o Coritiba. E volta a vencer. Tem Vitória e Havaí às 7 horas da noite. O Vitória ganha. São Paulo e Cruzeiro, 11 horas da manhã no domingo. Cruzeiro. Vasco da Gama e Palmeiras. Palmeiras. Atlético-Mineiro e Flamengo. Flamengo ganhou o jogo. Vamos. Esporte recebe a Ponte Preta. Esporte. Atlético-Paranaense recém-eliminado a Libertadores tem o Bahia. Furacão ganhou o jogo. O Botafogo, classificado, às quartas de final, joga contra o Grêmio. Já é uma prévia, né? Já tem prévia. Empate. O Santos joga contra o Fluminense.